Festa Mundais pro alto Dedos pro alto Festa E copos pro alto Armas pro alto Festa Notas pro alto Sangue pro alto Festa Enquanto ainda somos jovens Enquanto a noite ainda é longa Enquanto quebra corações ainda é onda Ainda sobra a disposição Fazer tudo com as próprias mãos Enquanto derrotar ainda dizer não Alta velocidade na pista Batidas do coração mostram que a tesão se arrisca E mostrando que eu sou mais brabo Que aquele que se acha brabo E quando vários se acham brabo Mano dá problema brabo Sustenta a casa ou sustenta a bronca Que se faz, aqui se paga É tudo assento de contas Esses irmão tá achando divertido A falserona noite de dia mijar Bidro Sem prazer, sem amor Trançando só pra falar que transou Já que imagem é o que vale, hoje skit hype Amanhã vem outro e ninguém lembra quanto esse vale Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Festa Mudas pro alto, dedos pro alto Festa E copos pro alto, armas pro alto Festa, notas pro alto e sangue pro alto Festa, festa E mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma Hoje eu tô facinho, então vem qualquer uma Hoje eu tô facinho, então vem qualquer uma Ela fala que me viu mudando Mina, eu vivo no mundo mundano Ela falou, cês do bloco, se acha Eu falei que não queria perder tempo Ela falou, relaxa Ela falou que é no banheiro, eu entendi o sinal Sextou, restou, avança o sinal Ela não tinha camisinha high, nem eu Cê tem água, nem eu Deixa nas mãos de Deus Ninguém quer ser careta, é madrugada Então fudemos a ele mesmo e fingimos ligar pra nada Dia seguinte ressaca, internas crises Acho que entendi errado sobre ultrapassar os meus limites Mas hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Hoje nós só quer fuder e quer que se foda Festa Notas pro alto, deus pro alto, vem Festa Opus pro alto, mais pro alto, vai Festa Notas pro alto, sangue pro alto, vem Festa Tá muito legal Yeah Muito bom Yeah Pra mim É o que eu quero pra vocês Tá ligado? É muita Droga Muita P*** Muitas coisas É o Carlinho que tá falando É muita mulher Muita P*** Muita Transano E muita cerveja E meus amigos Todo mundo junto Tá ligado? É isso que é rio que eu quero pra mim Muita 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 Muita